Aí o tratanzinho subindo ali no embolo da cana, sempre procurando um jeitinho para melhor aproveitamento do traçamento, procurando ali sempre a melhor posição para o deslocamento do trator, procurando a melhor posição e vai por ali se preparando para levar mais uma esteira. Amigão aí no comando do seu BM100 4x4, tracionado, né? Ali, levando o embolo, levando o embolo, procurando um jeitinho de levar a esteira completa. Ele já fez uma esteira na parte de baixo, levando uma meia esteira da finalização da outra. E agora ele junta as duas para levar lá para baixo. Está ali nosso amigo Loura! Alô Loura! Chegando ali com o reboque vazio. Vai pegar o reboque e carregar. E a manobra já fica pronta. 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 O reboque vazio. Já vai nosso meio bão ali finalizando mais uma esteira do embolo. Se aproximando ali da manobra. Esperando ali. E Loura ali fazendo a manobra da carroça. Corte grande de cana. Muita cana cortada. Vai dar suficientemente para o trabalho do dia. E deixando um complemento para a próxima segunda-feira. Que é enquanto abre o corte. Ele já tem alguma coisa para carregar. Está ali o outro boque. Finalizou seu carregamento. Nós vamos conduzir para lá. Iniciar o carregamento. Os reboques estão lá em baixo. Para carregar. Possivelmente já deve estar carregado. A manobra do reboque. É muito rápido. Vamos lá aqui. Vamos lá aqui. Alô! Um bom dia! Um grande abraço para nossos amigos seguidores. É isso aí que está sempre nos acompanhando no dia a dia. Jefferson Diniz. Alô! Lidiane Santos. Alô, Luiz Perdigão. Eu não sei se ele trabalha na Perdigão. Um. Um grande abraço para nós. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Vamos lá para o carregamento, que o vinho já chegou por ali, já vem um bob ali, ali é o piloto, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, trocar umas ideias com ele ali, o carro ali passando no tombo, aquele ali rolar, rolar, eu consegui uma entrevista com ele, deixa eu encochar o caminhão ali para o carregamento, e já volto, conseguindo as paisagens, aqui é tudo no improviso, é tudo no improviso, aí vamos lá, vamos lá, são duas máquinas carregando, uma foi fazer a arrumação lateral da carga, e a outra já está de uma guarda aqui para iniciar o carregamento, aqui está lá, o nosso amigo Jeremias, o Jefferson está por ali, aqui é, aqui é uma sombrinha para o pessoal, mas está tudo aqui, tem jaca, tem a jaquinha verde, olha, o rapaz está chegando um tempo de jaca aqui, não chegando não, já chegou, estamos começando a madurecer, mas é uma decilha, viu, essa é uma jaca dura, meu amigo, vou lhe falar, viu, uma delícia, uma decilha mesmo, jaca dura, jaca dura, jaca rosa, olha, é, 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 é um verdadeiro, verdadeira obra de arte, da natureza, teve uma defesa de luta maravilhosa, ali na nossa região, muitos países e muitas regiões brasileiras, está ali também, eu estou tratando, fazendo, aquele porcento, e emburto, estou por ali, por aqui, muita cana cortada, outro revólio lá embaixo, já espero, a outra revólio lá embaixo, e fica tudo bem organizado, sempre procura das melhores posições, para distribuir os rebotes, a máquina, começa a carregar, já está ali, o trator, nosso amigo, o camaleão, já pegando, o, refólio que está carregado, desse fogo, é o desse fogo, desse fogo que está sendo carregado ali agora, é. Estou dando um terço aqui, é, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.